E aí meus queridos, é quem tá subindo aqui, é o meu, mas tô de volta, vou voltar com o vídeo aqui no formato com o YouTube que vocês, sei que vocês gostavam, vocês gostam, então vou voltar a fazer. E hoje um vídeo diferente aí, criou um novo modelo de vídeo que eu vou apresentar o que eu comprei na fila com 50 reais. Antes disso a Chiquita já foi lá, olha lá, mostra que é 94, Chiquita. Desce filha, é assim, coisa feia. Chiquita, mal educada, já quis vir conferir aqui. Mas vamos lá, o que eu consegui comprar com 50 reais na feira aqui de Londrina? Então se você tá curioso, deixa pra enrolar e vem comigo. Murtaf, saudade de gravar o vídeo aqui do canal? Eu gravar? É, ela tava. Ué, você responde por mim? Mas ok. Tá ou não tá? Não. Começando com o que? Um abacate, você já pegou um abacate maduro pra fazer aquela vitamina, uma guacamole. Vou fazer uma receita de guacamole dessa vez. 10 reais desse abacate. Ó gente, tá vendo? Isso aqui é uma bolsa, tá muito pesado. Assim, tudo isso aqui de laranja e poncã, 5 reais. Paguei 5 reais, laranja pra fazer suco e poncã pra chupar o cuidado da moça ali pra fazer aquela gestão. Inclusive, deve fazer receita com poncã, será? E já deixa aí no comentário, como que chama nessa cidade? Poncã, tangerina, atemóia não? É atemóia? Como que é que fala o teu nome lá? Não, é que poncã é uma coisa, mexerica é outra. Tem mexerica, pode chamar bergamota. Bergamota. Então, isso aqui é poncã. Ou é mexerica? Isso daí é poncã. Fez a questão, ele vendeu como poncã pra mim também. Isso daí é poncã, mexerica é menorzinho. Ó, poncã é desse tamanho. Nohane é cultura. Nohane é quase uma botânica. Bom, vamos lá, continuando. Uma dúzia de limão, 3 reais. Limão tai chi. E banana maçã, 6 reais a dúzia. Opa. Nossa, nem vi essa. É, muito bem sua compra, Rafael. Não sei. O que você escolheu pra mim lá? Então, você que tem que escolher, não a mulher, né? Eu falei pra mim, eu tenho uma banana aqui, meia banana. Mas ela colocou uma mais. Então é uma mais, então ela acha que ela viu e falou assim, eu vou dar uma mais pro rapazinho aqui, ela vai perder meia banana. Ela deu duas, ó. Tá bom, rapaz. Tá bom, Eduardo. Nessa eu me lasquei. Não, eu vi mesmo. Taya. Taya, pitaya vermelha, 2 por 5. Parece que ela tá estragada ali no fundo também, amor. Aqui, ó. Não, acho que ela é assim mesmo, estranha. Ela é? É. Mas a pitaya... Eu nunca vi assim. Pitaya, quem não conhece pitaya, parece que o I. Só o nome mais bonitinho e tem menos gosto. É, é, vamos lá, vamos lá. E agora... Esses dias lá em Floripa, a mulher falou, você gosta de kiwi? Kiwi? Foi, kiwi? O que é kiwi? Kiwi? Legal. Bem louco. Só que a primeira parte mais cara da feira, que são as leguminosas em grãos. Eu comprei meio quilo de grão de bico. O grão de bico tava R$16,00 o quilo. Paguei então R$8,00 por meio quilo. Meio saudadinho, mas esse grão de bico aqui a gente sente que tudo é melhor e ele é mais gostoso. Feijão chileno ou carnaval, pra quem não conhece, ele é um feijão... Ele dá caldo, só que ele é um feijão que é mais carnudinho, assim. E maior também. E maior, é. Ele tava R$14,00, meio quilo, R$7,00. É isso mesmo, R$14,00? Vixi, não lembro. Só sei que eu levei R$50,00, gente, e voltei sem nada. Feijão bolinha escolhido. Esse tá bonito, hein? Tá bonitinho, ó. Feijão bolinha, meio quilo também. Qual que é o seu preferido, amor? De todos aqui? Verão de bico, carnaval e... Não, o feijão. Entre os dois ali? É. Ah, eu gosto bastante do bolinha, hein? Gosto do bolinha? Ah, não sei. Pro inverno, o carnaval, ele é bom. Porque o carnaval, a textura dele lembra um pouco feijão preto, né? Ele é mais denso. Ele é mais denso, né? E enche mais. E pro verão, bolinha top. E aqui, finalizando, dois pés de alface crespa. Tá bem ganhando o alface. Os dois pés. Hoje, hoje não tinha banca lá que eu gosto, que tem uma banca ali. Ali, já fica aí até o final do vídeo, que eu vou dar umas dicas agora. As dicas é o seguinte. Vai final de feira. Se a feira começa seis, cinco da manhã, vai lá pelas dez. Daí você vai pegar umas promoções. Às vezes uma coisa mais feia, só que vai estar na promoção. Então aí vai depender do seu gosto. Você vai, gosta de coisa muito mais bonitinha. Vai mais cedo. Outra dica. Vira amigo do Suerati. Isso aí você vai ganhar um brinde ou outro ali. Ou um descontinho. Outra coisa. É... Um perfil, um sim, um nada. Das promoções tem as bandejinhas, cara. Com as que não tem, tem as bandejas do um ou do dois. Acho que você chega, vai ter pré-selecionado lá algumas frutas, legumes. E você compra pelo preço, vai pra gente pro lado, não vai na balança. Isso é muito bom. Não pesar na balança lá. Que daí você vai, normalmente, comprar mais pagando menos. Às vezes, tem sim. Não é sempre que é feio as coisas, né amor? Não. Às vezes, aquela vez que a gente comprou abóbora. A abóbora tava super bonita. Perfeito. A vagem também tava boa. Geralmente, o que é mais feinho é batata. Batata. E cenoura. Cenoura, às vezes. A beterraba, às vezes, tá já meio murcha. Mas, vale a pena mesmo assim. É, compra e usa no dia ou, o máximo, o dia depois. Então, gente, é isso, basicamente. As dicas aí da feira. Vira amigo do Suerati. Ajude o comércio local, que é muito importante. Não para de só ir no mercado, comprar umas coisas no mercado. Uma, que você vai estar ajudando uma família. Você vai estar ajudando o produtor local a fomentar um negócio. Então, isso é muito importante aí pra sociedade. Não tô falando pra você deixar de ir no mercado. Mas, procure na feira uma vez na semana ali. Comprar uma coisa ou outra. Nem que for pra comer o pastel, nenê. Vai lá, come o pastel. Toma um caldo de cana. Aqui não tem caldo de cana ainda. Aqui é pastel com café. Aqui em Londrina. Comenta aí. Na sociedade, é pastel com caldo de cana ou pastel com café? E é isso, gente. E a pipoca? O que você acha da pipoca da feira? O pipoca da feira? O pipoca da feira, gente, não tem igual. O negócio estoura. Parece que você tá... Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Mas, gente, é isso. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. Cozinha da zoeira. Voltando com força total com os vídeos normal. Nossa, rimou. Mas é isso. Então manda uma rima aí, amor. Uma rima da feira. Vai. É isso aí. Nós não tá de brincadeira. Fomenta um negócio local e vai na feira. Mas esse aí foi arrimado, Rafael. Vai. Pede logo um pastel. Um beijo bem grande.